Você vai escutar isso, não vou? Fala de uma conversa entre você e Deus Glória ao Senhor Não conte seus maiores sonhos, amém Não mostre tua feita para quem não tem Remédio pra curar e forças para te errer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre tua fraqueza aos inimigos seus Conte só pra Deus Não vale para quem não sabe desse mar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus, é no altar Quando eu falei os meus sonhos para alguém Me disseram, sou grande demais pra você Quando eu falei onde queria chegar Me disseram, pare, por aqui não vá além Mas com Deus é bem diferente Ele me disse, vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse, filho Eu te fiz para ser um grande vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei comigo as palavras de Deus E descobri que o sonho dele para mim São muitos maiores que os meus Eu vou orar pra Deus Eu vou orar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu guardo E ficar a só esconder Só ele e eu Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Tudo em seu altar Eu entregarei E a partir de hoje É Deus e você E mais ninguém A partir de hoje É Deus e você Não conte seus maiores sonhos A ninguém Não mostre sua ferida para Quem não tem Remédio pra curar E forças para te E ter Não, 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 não Não se lamente para Quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza Os inimigos teus Ponte só pra crer Não fale para quem não sabe Decifrar A lágrima de sofrimento Em seu olhar Existe um lugar Que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu falei Pra ser vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei comigo as palavras de Deus Descobri o sonho dele para mim São muitos maiores São muitos maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu guardo E ficar a sorte com Deus Só ele e eu Eu vou chorar pra Deus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Tudo em seu altar Eu entregarei E a partir de hoje É Deus e eu A partir de hoje Pela sua busca Pelo seu propósito Tudo vai ser diferente Tá confiando Tá perseverando Deus faz Tá pedindo Deus dá Tá batendo na porta Ela vai se abrir Glória ao Senhor A partir de hoje É Deus e você E mais ninguém Oh, olha